Marcelo Cirino chegou no Bahia em setembro do ano passado e tinha vínculo por lá até o fim do próximo ano. Porém, o atacante de 30 anos alegou motivos pessoais e pediu a rescisão de contrato, que foi atendido então pelo tricolor baiano. Em sua passagem, ele marcou dois gols em apenas oito partidas. Gabriel Brazão chegou em BH há cerca de 40 dias, porém somente ontem foi oficializado pelo Cruzeiro como novo reforço para a temporada. O goleiro de 21 anos pertence à Internazionale da Itália e fica emprestado até o meio do próximo ano. Agora é oficial, o Botafogo tem um novo dono. Ontem, o clube anunciou a transferência do controle da SAF para o americano John Textor, que inclusive já vinha trabalhando no clube há um bom tempo. A nova empresa receberá um aporte de mais de 100 milhões de reais. Vale destacar que a parceria entre os dois já estava selada há semanas, porém só agora foi concluído os trâmites finais. Textor fica com 90% das ações da SAF. Como puderam ver nos últimos dias, o americano agitou muito o mercado e trabalha fortemente em várias linhas de reforços, especulando nomes até do futebol mundial. Bom, por enquanto está tudo no papel. Vamos ver se o investimento e toda essa projeção com a ideia de colocar o glorioso entre as principais equipes aqui do Brasil vai funcionar. O que você acha? Será que na prática vai funcionar? Deixe aqui nos comentários. O Inter Nacional foi eliminado ontem à noite pelo Globo do Rio Grande do Norte na primeira fase da Copa do Brasil. O Colorado jogou muito mal e perdeu por 2 a 0. E isso impacta muito no mercado do Inter. Na manhã de hoje, o Colorado desembarca em Porto Alegre. E assim que chegar, o Conselho de Gestão vai se reunir com a Comissão Técnica e o Departamento de Futebol do Clube. De acordo com o portal GE, que contatou pessoas próximas ao clube, o técnico Alexander Medina, o diretor executivo do clube, Paulo Brax, e o vice de futebol, Emílio, podem ser desligados de seus respectivos cargos. O início dessa temporada vem sendo horrível e acende um sinal de alerta, já que se continuar como está, um risco de rebaixamento é eminente. Agora o Colorado também deve se movimentar em busca de reforços, já que os novos que chegaram até então não corresponderam. Atento no mercado, o Fluminense, que já vem fazendo uma grande temporada, tem interesse no lateral-direito Dodô, revelado pelo Coritiba, mas que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e retornou ao Brasil na última terça-feira, diante dos conflitos lá na Ucrânia. De acordo com o jornal O Dia, o nome agrada e vem sendo analisado, podendo ser emprestado então, já que seu futuro no Shakhtar Donetsk é totalmente incerto no momento. O jovem de 23 anos tem contrato por lá até 2025, por isso a ideia seria emprestá-lo justamente para não ficar parado e manter a forma física em dia. Clément Grenier assinou com a Mallorca, da Espanha, até o fim dessa temporada, com opção de renovação. Atualmente, o meia de 31 anos estava livre no mercado, desde que deixou o Renes, da França, no meio de 2021. Destaque do Nantes, da França, nessa temporada, Colum Mouane deixará o clube ao fim da temporada e de forma gratuita. O entrante Frankfurt, da Alemanha, que anunciou um pré-contrato com o centroavante de 23 anos, que é considerado como grande promessa. Colum Mouane chega no Frankfurt somente em julho e terá contrato válido até 2027. O diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, vem trabalhando forte no planejamento para a próxima temporada. E como bem sabemos, o meio de campo do PSG segue sendo uma prioridade para a próxima temporada, onde Paul Pogba deve ser um dos primeiros reforços. Porém, ao menos mais um nome deve chegar no setor. Uma das possibilidades é Sergei Milinkovic Savic, nome que agrada ao dirigente. O Sergei está no radar dos franceses há um bom tempo. E segundo a imprensa italiana, o PSG pretende oferecer até 80 milhões de euros pela sua contratação. Porém, parece que Alasio está esperando ao menos 100 milhões de euros para negociar o meia de 27 anos, que está valorizado no mercado e tem um contrato ainda até 2024. Times como Real Madrid, Liverpool e Milan também têm interesse. Milinkovic Savic, por sua vez, já declarou que pretende partir e buscar um novo desafio para a sua careira. E por isso, se chegar uma oferta de agrado, Alasio deve aceitá-la. Mas a ideia principal é lucrar o máximo que conseguir em cima do jogador. Sergei Gnabry termina o seu vínculo com o Bayern de Munique no meio de 2023. E se não renovar o contrato, o time Bávaro deve negociá-lo já na próxima janela de verão, para evitar uma saída de graça futuramente. Depois de ser especulado no Real Madrid, o atacante tem alvos na Inglaterra, onde já defendeu o Arsenal e o West Brom. Os interessados vêm de Londres, Chelsea e Tottenham. Voltar à Premier League agrada o jogador e, por isso, estaria aberto a ouvir propostas, segundo informa o portal Todo-Ficharres. Chelsea e Tottenham querem reforçar o ataque e o alemão de 26 anos se torna uma grande oportunidade no mercado. Seu valor está na casa de 70 milhões de euros. Porém, como entrará no último ano de contrato, o negócio poderia acontecer muito bem por um valor abaixo, cerca de 50 milhões. Como eu já falei aqui no canal, o dono do Chelsea, Roman Abramovic, colocou o time à venda. Isso por ter uma ligação e ser amigo pessoal de Vladimir Putin. E, por isso, ele está no radar do parlamento britânico, que pode gerar grandes sanções. Segundo a agência Reuters, nesta sexta-feira, o bilionário russo recebeu uma primeira oferta, mas recusou. O valor era de 2 bilhões e meio de libras, quase 17 bilhões de reais. O russo contratou pessoas especializadas para buscar um comprador. E, por isso, ele não tem nenhuma pressa e espera achar uma proposta justa no mercado. Esse valor ainda é considerado bem abaixo para vender o time inglês. e por isso, ele não temốc aqui.